Centro Comercial de Belém. Centenas de vendedores ambulantes se amontoam nas ruas estreitas da área histórica. No lugar onde sobra movimento, falta organização. Valcimar trabalha há 15 anos como vendedor por aqui. Sonha com o ordenamento na área. A melhoria nos lucros seria o principal benefício. Trabalhar mais à vontade para poder expor a mercadoria para os clientes e garantir mais lucro, com certeza. E muitas vezes a solução para os problemas enfrentados pelos vendedores ambulantes ou por pequenos empreendedores pode estar bem aqui, dentro da sala de aula, laboratório de futuros consultores, que com um olhar bem treinado conseguem provar que mesmo no cenário de crise é possível encontrar uma luz no fim do túnel. Aos 22 anos, o Vinícius apontou um diagnóstico para os desafios enfrentados por trabalhadores como a de Vini, o Valcimar. Eu trabalhei com a organização desses ambulantes na João Fredo. A gente fez um projeto super bacana para eles, para eles começarem a organizar a cooperativa e também ter o conforto de vender no lugar, sentir bem. A Camila já encontrou soluções para um pequeno negócio no mundo dos games. Vocês procuraram vocês com qual desafio? Desafio no marketing. Na época foi o desafio do marketing. Aí como consultores nós fomos atrás, olhamos, tudinho. Aí o que falta ainda fazer? O que no caso eu falei que era o diagnóstico da empresa no momento. Vai ser realizado o questionário, tudinho. A Camila e o Vinícius são alunos do curso de administração dessa faculdade. Participam do projeto conhecido como Empresa Júnior, que já existe há 11 anos. Além de ser um laboratório, ele também é aberto para a comunidade como prática profissional do aluno, como consultoria para essas empresas. Que tipo de orientação vocês dão? Desde a abertura da empresa, como que a pessoa faz para conseguir abrir os documentos necessários, os desafios que essa empresa vai ter, como também as orientações financeiras e planejamento da empresa para se manter no mercado. O Leonardo é dono de uma pizzaria. Buscou ajuda da empresa Júnior para conhecer melhor o perfil da clientela. Já percebe os resultados. A nossa proposta de massa, de pizza, é uma proposta diferente. Era esse o perfil que a gente queria descobrir qual seria. Estamos muito satisfeitos com o trabalho voltado para nós. No cenário de crise econômica, a demanda por consultorias como essa é cada vez maior. Para quem perde o emprego formal, uma das alternativas é abrir o próprio negócio. Segundo o DIEESE, só no mês de janeiro desse ano, o Pará apresentou saldo negativo de mais de 4 mil postos de trabalho. O IBGE aponta que pelo menos 12 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. A gente observa que muitas das vezes, quando essa pessoa sai do mercado de trabalho, recebe um capital, uma indenização, quer de forma imediata montar o negócio. Mas sem conhecimento adequado de como funciona o mercado ou aplicar esse dinheiro, provavelmente ele vai voltar para o mercado de trabalho novamente ou ficar à margem disso. Então a orientação que a gente dá é que ele procure um profissional da área da administração para conseguir investir esse capital de forma eficiente. É um verdadeiro balcão de negócios. Aqui, todo mundo lucra. Cliente e consultor. Não é mesmo, Camila? Só o fato do aluno fazer parte da empresa Júnior já conta no currículo. Porque tem empresas por aí que procuram alunos que fazem parte de alguma espécie de extensão, de projetos, de algo que envolva a faculdade. Não apenas uns 4 anos ou 5 anos de graduação. E aí Eu vol Nu O